Fala meu povo, tudo bem com vocês? Então, Pandamento, a gente recebeu uma crítica construtiva neste canal. Ah, que bom, é sempre bem-vindo. Temos nossos nomes aqui, correto? Correto. Só que nem todo mundo enxerga. O que? Mas a ideia é ser transparentemente. Nem todo mundo enxerga na vida. Ah, verdade. Pandamento, é ótimo. Faça o seguinte, desativa o somzinho do seu computador, porque acabou de aparecer uma notificação fazendo barulhinho aqui. Para! O que acontece? Muita gente, obviamente, tem deficiência visual. Sim. E para essas pessoas que às vezes chegam no nosso canal, é interessante a gente falar os nossos nomes quando a gente começa o vídeo. E a gente nunca fala. Vamos fazer a abertura de novo? Eu queria fazer bonitinho agora para todo mundo ver. Tá bom. Fala, meu povo. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Eu sou a Cris. Eu sou o Panda. E estamos aqui para falar sobre a segunda temporada de Snowpiercer. A partir de agora, então, muito obrigada pela crítica construtiva. Nós falaremos nossos nomes nesses vídeos e nas lives em todos os lugares. Mas o meu nome não é Panda. Será que não? Muita gente já sabe, Panda Mendes. Tem uns spoilers aí espalhados pelo canal. É. Não é tão mistério assim, mas vai. É muito mistério ainda. Bom, estreou na Netflix essa semana a segunda temporada de Snowpiercer, também conhecida como Expresso do Amanhã. Para quem não sabe, essa série é original da TNT nos Estados Unidos e aqui no Brasil tem exclusividade de distribuição da Netflix. A questão é a seguinte, Cris Siqueira, e eu ensaiei para falar isso nesse momento. O quê? A segunda temporada de Snowpiercer é... E se o Boromir tivesse conseguido pegar o anel do Frodo e ficasse muito poderoso, o que aconteceria? Ele ia se tornar um velho ceboso numa banheira sem água. O mundo acabaria... Não tinha água na banheira. Eu não conseguia enxergar se tinha água naquela banheira. Mas para que ele estaria na banheira sem água, Cris Siqueira? Porque é estilo, né? Ele estava com os pepininhos no olho. Aliás, eu tenho nojo de quem bota pepininho no olho e depois come o pepininho. Ah, sim. Ele comeu o pepininho. Eu sempre fico um pouco enjoada com isso. É porque você já colocou o pepininho no olho? Não. Eu também não. Talvez eu precise, estou com olheiras. Então, eu tenho a dúvida se sai alguma lágrima, alguma remerinha. Por favor, não, porque as pessoas comem esse pepininho. Então, mas essa é a minha dúvida. Vamos acompanhar essa segunda temporada de Snowpiercer como combinado com vocês. Aliás, eu queria agradecer demais a todo mundo que deixou comentários nas últimas 24 horas falando, vocês me avisaram que eu ia fazer esse negócio de Snowpiercer? E que eu ia fazer esse negócio de Snowpiercer? Tá aqui. Ah, tarda, tarda, mas não falha. É isso aí. A gente atrasou porque hoje teve entrevista, teve um monte de coisa para fazer e realmente ontem a gente não conseguiu assistir o episódio. Teve treta no Big Brother. Pra quem não sabe, tá saindo episódio novo toda terça-feira na Netflix. Então, teremos vídeo aqui acompanhando semanalmente. Boa! Na primeira temporada, uma das coisas que a gente tinha ficado mais chateado assim com o Snowpiercer tinha sido o ritmo da série que pra gente era maratonável e não pra assistir semanalmente. Então, partindo deste princípio, inclusive se você não assistiu nossos vídeos da primeira temporada, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição. Vou te falar que partindo desse princípio, eu já comecei a assistir o primeiro episódio chateado. É sério? Não, mas como você terminou? Importa mais como você terminou do que como você terminou. Eu terminei querendo assistir logo o segundo. Ah, você queria assistir logo o segundo. Eu não tava de boa. Entendi. Eu não terminei tipo de boa. Entendi. Primeiro que eu sei como a série funciona e a gente falou muito isso. É tipo, cara, tem que mudar isso. Tem que ser tudo de uma vez. Tipo, que não passe aqui junto, sabe? Passe depois. Passe depois de... Aí a galera vai piratear, né? A galera é dessa. Mas a galera já tá pirateando o cinema. Isso é verdade. Mas assim, cara, eu vou dizer pra você que eu acho que vai acontecer exatamente como na primeira temporada. Em alguns momentos eu vou querer muito que tenha logo, mas esse primeiro episódio especificamente eu achei que foi uma boa introdução de história. E eu realmente fiquei de boa no final do episódio, pra semana que vem. É só pra gente relembrar quem é Melanie, quem é... É, eu acho que foi gostosinho. E aí a gente já conheceu a Alex, já conheceu o senhor Wilson. Que é igual a Mil, né? É igualzinha a mãe, cara. É impressionante. Tão inteligente quanto... E até fisicamente elas são parecidas, né? Bem bonita a menina. E até esse sarcasmozinho dela, né? O olhar, elas se olhando rindo, assim, achei bem legal. Agora, o curioso é que, teoricamente, na mente de senhor Wilson... Wilfred. Por que eu tomo o Wilson do Náufrago? Ah, do Wilson Náufrago. Eu pensei que era do Denis do Pimentinha. Não. Senhor Wilson. Também, pode ser. Na cabeça de senhor Wilfred, a gente tem ali um golpe de estado que foi feito pela nossa querida Melanie. Isso. Na cabeça dele, ela roubou o trem dele e meteu o pé. Basicamente foi isso que aconteceu. Foi isso mesmo que aconteceu. É, mas existe um argumento. Ela tem uma história ali que ela contou na primeira temporada. O argumento dela é que ele é um ditador absolutista. É, e ele deu a entender nesse primeiro episódio aí que ele não melhorou não, né? Não, continua o lixo humano. Eu acho que o caminho do Shandim é morrer também nessa história. Mas você não acha que o jeito dele interpretar tá parecido um pouco? Eu achei ele malandril se interpretando diferente. Mas tu não achou meio Trump? Achei meio Trump. Não é? Será a inspiração? Mas assim, eu achei ele meio malandro, sabe? Um negócio diferente do que ele já entregou até hoje. Porque tipo, tu tem personagens ali na mão dele que são, né? Escudo, espada, capa, espada, 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 espada. De repente, uísque. De repente, tangerina. De repente, pepino. Pepino. Aí eu fiquei, amigo, você tá diferente um pouco. Mas eu achei legal, assim, a interpretação dele. Ele tá diferente mesmo. Então, começa com a treta, já porta aberta, lista passada e a lista tem um montão de amenidades. Tem, muita amenidade. Na visão da galera do trem, do Snowpiercer. É, sim. Porque são pedidos específicos pra ver o que ainda tá funcionando. É só pra ver o que tá de boa dentro do Snowpiercer. Era pra conseguir fazer a lista mesmo. Porque é uma colônia, né? É. É um lugar que ele quer dominar. É dele, né? Nossa, sensacional. Eu achei sensacional. Muito legal, né? Mas eu achei legal porque, através do Sr. Wilfred, provavelmente a gente vai conhecer outras camadas de outras pessoas que estão no trem, além da Melanie. Por exemplo, a menina lá, psicopata, ela ficou gritando, o Sr. Wilfred tá chegando! O Sr. Wilfred tá chegando! Juro, me senti vendo o Castelo Ratibou. Eu também! Ah, que bom! Quando ela ficou gritando aquilo, o Sr. Wilfred chegou! Muito igual, né? O relógio do Castelo Ratibou, cara, muito bom. Igualzinho. Achei muito bom. Mas, assim, ele conhece aquelas pessoas. Sim. Ele colocou aquelas pessoas. Pelo menos a primeira classe ele conhece. Conhece. É. E ele colocou aquela galera no trem. A psicopata vai ser uma grande queridinha dele, óbvio. Sim, óbvio. O braço direito, psicopateando. E aí, por outro lado, a gente tem o Leighton tentando aplicar uma democracia que já nasceu falha. Isso. Porque ele tem privilégios, a menina que ele engravidou tá com ele, e aí eles foram pra uma suíte. Eu acho que a secretária é muito esperta. Ela tá, ela tá, tipo, ela tá entregando pra ele o que ela acredita que seja básico de um líder. Sim. Só que ela tá manipulando a... como é que é? Quem vê de fora? A galera. A opinião externa. A opinião pública. A opinião pública. que está sendo, tipo, pra galera se voltar contra ele. Sim. Porque, cara, e é justo, sabia? Olhando essa construção política ali do Snowpiercer, é justo. Porque é o que ele falou, tipo, ele instituiu lá a democracia junto com a galera, mas esse é um momento que precisa ter um pulso firme. Então não dá pra ficar pedindo opinião de todo mundo. Tem que tomar uma decisão sozinho mesmo. Já falhou aí nesse rolê, né? Mas aí ele ganha quando ele vai pra frente de batalha. É. Porque aí tem o plano de invadir o Alice. Pois é, mas ele ganha com o povo. Isso. Não com a galera que não tá ali pra ser povo. Tem muita gente ali dentro que não tá ali pra ser povão. É, é. Que tá ali pra, sei lá, formar a nova ordem mundial. Só que ele também é responsável por uma criança agora, né? Que tá na barriga da menina. E isso, como disse a secretária, muda tudo. Ela falou, isso muda tudo. Aí eu fiquei, é, eu tô sabendo. Muda mesmo. E ela falou, do tipo, isso significa esperança. É. Eu falei, de que amiga? Vocês precisam ficar ligado o tempo todo aí pra poder respirar. Tá louca? O que que a criança... A criança significa mais um pra comer. Exatamente. Na minha cabeça é isso aí. Não é esperança de nada não. Mas é interessante... Aquela que tem zero. Beijo, todo mundo, humanitária. Então, aí foi interessante porque eles fizeram o ataque deles, foi bem sucedido, até que entrou um Frankenstein no meio do caminho. Sim. É o cara, é o não queimado, é o não congelado. É o não queimado, é. Exatamente. Então, eu acho que aqueles dois cientistas que a Marilyn conheceu foram que criaram essas camadas de... Sim, faz sentido. De voo aguentar o frio. E isso pode ser, tipo, a nova raça humana nesse lugar. Sim, total. A gente tem que se adaptar. E aí, esses dois cientistas aí... Mas esse cara tá todo retalhado. Sim. É o Tívio Peroni do Castelo Ratimun. É, o Tívio Peroni do Castelo Ratimun. Já que a gente tá no Castelo Ratimun, né? Eles falam até juntos. É, que era maravilhoso. É muito fofo. A dinâmica deles é incrível. Foi muito Castelo Ratimun. Muito. Agora, que nervoso dessas cenas de tirando pelinha de ferida que... Ah, eu não senti nervoso não. Ah, eu senti nervoso. Eu tive o Walking Dead, né? Tudo bem, mas eu fiquei com nervoso. Eu sempre fico com nervoso. Eu sei. Mas sabe uma coisa que você deixa com mais nervoso? Hum. Filme de suspense ou de terror de espírito, essas coisas assim que você ainda vê. O terror que você vê. Hum-hum. Quando quebra uma unha assim, ó. Sim. E aparece. Sim. Nossa. O que? Nervoso real. Não dá? Mas não é pior que esse da pelinha? Ah, não sei. Acho que depende do momento. Nesse momento, a pelinha foi angustiante. Sim. Mas eu achei muito legal que o senhor Wilson... O Wilfred. Meu pai amado. O Wilfred. Qual a minha dificuldade? É. Ele... Realmente, ele fez a cabeça da Alex. A filha dela, né? Da Melanie. Pra acreditar que ela abandonou. Ela deixou ela pra trás. E ela foi tipo uma ditadora que roubou o Snowpiercer. Mas a Alex é muito esperta, cara. Muito. Porque ela foi encontrar sozinha e falou assim. O que você fez quando você resolveu fugir? É. Aí ela falou. Ai, mas eu mandei uma galera te buscar e ninguém veio. E aí tu fugiu mesmo assim, né? É. Botou a culpa ali. Mas, depois ela fala assim. Ah, o que aconteceu com os seus avós? Ela fala. Ah, eles não quiseram que os caras... O cara que você enviou... E concluí os caras que você enviou. E eu não quis deixar eles. Então, meio que o senhor Wilfred, meio que raptou ela nesse esquema. Rolou uma dominação. E eu achei legal também que o senhor Wilfred falou um pouquinho sobre o passado da Melanie, né? Sim. Ah, você trabalhava na fazenda do meu pai. Eu te salvei, te tirei de lá. Ou seja, ela era uma menina prodígio. Isso. Dentro da fazenda. Cuidando do maquinário. Isso é muito legal, né? Ela sempre foi genial. Mas você acha que o senhor Wilfred sequestrou a Alex porque sabia da potencial por ser filha? Ou como uma moeda de troca? Também. Pode ser uma moeda de troca. Porque troca o tempo da sua filha. Cara, é moeda de troca. E é aquela parada, né? Gente rica sabe identificar potenciais para enriquecê-los cada vez mais. É. Filha da Alex correu um grande, grande risco de ser parecida com a mãe, né? É. E ela é uma geniazinha. No final, a cena maravilhosa das duas juntas, sabe? Elas são ali, realmente. E uma com orgulho da outra, né? É. Tipo, nossa. A Alex falando, e ei, senhor Wilfred, ela te pegou nessa, hein? É, e é aquela parada. A Melanie, ela não tinha nada. É. Ela não tinha mais nada. Ela tava vendida, não tinha mais nada. Mas ela tinha um plano. E ela falou as palavras certas. E ela sabia que a Alex ia fazer a parada. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Caraca, cara. Mas é uma política completa. Mas tá vendo? Ela tem sete anos de politicagem aí, né? Sim, com certeza. Enfim, eu adorei. Adorei Xambinho, ofendidíssimo. Falando, você usou o meu nome. Mas tu tacou teu nome em tudo quanto é canto? Achei ótimo o argumento dela. Tu espalhou teu nome em tudo. Falei só que tu tava ali ainda. Tipo, Deus. Existe. Tu já viu? Não. Mas falaram o nome dele? Existe. Ainda quebrou o esquema, que era a prisão deles, né? Que ele ia ficar ameaçando pra sempre parar o trem e matar todo mundo. Agora já era. Tá todo mundo junto. Acabou. Ficou existindo. Achei maravilhoso. E agora, Melanie, faz parte do fundão. É, agora ela faz parte do fundão. Ó, eu adorei esse início de segunda temporada. Vamos ver como vai ser o ritmo da temporada. Porque tem barrigada. É. A gente já espera barrigada. Então vai ter semana que a gente vai falar. Ai, que episódio chato. Pelo amor de Deus. Lembrando, vou deixar aqui pontuado pra vocês. Que semanalmente aqui no canal, nós estamos cobrindo algumas séries. Isso. Vou falar pra vocês quais são. The Stand, do Stars Play. Episódios novos todo domingo na plataforma. Be Foreigners, da HBO. Episódio também novo todo domingo lá no HBO Go e no canal da HBO na TV. Boa. This Is Us, que tá num break agora, mas retorna no início de fevereiro. No Fox Premium, episódios novos toda quarta-feira. E agora, Snowpiercer, Snowpiercer, na Netflix. Snowpiercer, com o Sr. Wilson. Com episódios novos toda terça-feira na Netflix. Lembrando que toda sexta-feira tem cobertura de alguma novidade também. Seja da Netflix, do Prime Video, enfim. Todos os streamings entram aqui neste nosso canal maravilhoso. Então, se você gosta de acompanhar séries semanais, vem pra cá, se inscreva, deixa seu like, comenta, participa da nossa existência assistindo todas as séries. Quem se esqueceu de WandaVision. Ah, e WandaVision, toda sexta-feira. E Big Brother. Toda sexta-feira sai episódio novo de WandaVision lá no Disney+. Sim. Estamos cobrindo semanalmente também. E Big Brother Brasil na Globo, vários dias por semana, estamos cobrindo também. E aí eu te pergunto, dorme quando? Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.